Música 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 Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa E der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não me vejo Ah, que saudade de você Ah, que saudade de você Se um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Bate logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não me vejo Quero matar meu desejo E manda um monte de beijo Ah, que saudade sem fim Ah, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo de vocês Se um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Bate logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não me vejo Quero matar meu desejo Me manda um monte de beijo Me manda um monte de beijo Ah, que saudade sem fim 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 Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo, mas é de você Eu gosto mesmo de ser Ah, que saudade de você É aquele nosso namoro, hein? Outra irmão Começou assim, né? Mão naquilo, aquilo na mão, né? É bom demais, mas pra variar, eu ia viajar Aí você caia no choro Você ficar daquele jeitinho assim, parecia Você parecia uma pamonha mal-costurada, sabe? Mão naquilo, aquilo naquilo, aquilo naquilo